O Estado não corrige o mercado, é justamente o oposto. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Sempre que querem defender a fortaleza do Estado, argumentam-se sobre as falhas do capitalismo, como se estas pudessem ser corrigidas por intervenção estatal. Por exemplo, fala-se que o capitalismo gerou consumo desenfreado, que, por seu turno, afetou o meio ambiente. Porém, não se fala que esse mesmo capitalismo tem gerado soluções com empresas ambientalmente corretas. Estão aparecendo companhias que despoluem lagos, fazem dessalinização de águas do mar, corrigem o pH do solo e aprimoram plantios sustentáveis. Tem-se visto a diminuição do prejuízo com a criação de máquinas mais eficientes e recicláveis. É como dizem, um smartphone fez mais pela redução do desmatamento de árvores do que qualquer movimento ambientalista. E o que os Estados do mundo fizeram pelo meio ambiente? Regulações, leis, burocracia. Ao cair da noite, empresas de despoluição produzirão mais benefícios que os governos burocráticos. Outra pecha que colocam ao mercado é a culpa pela Grande Depressão de 1929, quando houve uma queda jamais vista nos preços das ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque. O colapso econômico acarretou o fechamento de milhares de empresas e milhões de desempregados. Os efeitos da crise se expandiram para os países mundo afora. Não foi a maior crise econômica da história, mas, por ter se originado num dos países mais liberais do mundo à época, os Estados Unidos levantou-se precedente para que políticos e socialistas pudessem criticar o capitalismo. O fator que gerou a Grande Depressão foi a adoção do sistema de reservas fracionárias uma década antes, com a intervenção do governo americano e a expansão da base monetária. Esse sistema fez os bancos não terem a obrigação de manter em caixa todo o dinheiro que neles fosse depositado. Hoje, se todas as pessoas sacarem simultaneamente seus dinheiros nos bancos, não haverá notas de papel suficientes e os bancos quebrarão. Os países do globo permitiram que os bancos trabalhassem em insolvência, algo que jamais seria aceito num livre mercado. Você colocaria seu dinheiro num banco insolvente se tivesse a oportunidade de não fazer? Graças ao Estado, você não tem essa opção. O mercado está contornando isso com as finanças descentralizadas e a cunhagem privada de criptomoedas. Para piorar, a moeda estatal não tem lastro em nada. Dinheiro estatal é fé pública, é hipnose coletiva. No início do século XX, a moeda fiduciária ainda era lastreada em metais. Ou seja, para cada grama de determinado metal extraído, emitia-se um valor X da moeda correspondente. Houve uma moeda chamada de tala, que significa vinda do vale, que surgiu para se referir a uma onça de prata cunhada por um conde da Boêmia no século XVI. O tala se popularizou como representante de uma quantidade de metal. O nome dólar foi a versão americanizada do tala germânico. Por ter lastro em metais finitos, a moeda estatal era deflacionária. Isto é, se valorizava ao longo do tempo. Na década de 70, os governos mundiais decretaram o fim do padrão ouro. Doravante, as moedas passaram a ser lastreadas no Estado. Seja lá o que isso signifique. A boa fé de políticos, os critérios técnicos de bancos centrais ou o PIB. Não importa, pois a moeda fiduciária está atrelada a uma canetada mágica do governo vigente e não reflete a produção real de riqueza. Com a crise de 1929, o governo dos Estados Unidos repensou sua política econômica e aceitou o keynesianismo como forma de política interventora e controladora. A escola keynesiana do economista britânico John Maynard Keynes defende que o Estado tem que garantir pleno emprego e estimular o consumo para aquecer a economia. Na visão errônea de Keynes, o problema do capitalismo é a superprodução de bens para subconsumo destes. De fato, o setor privado gera excedentes de produção, o que causa aumento da oferta para pouca demanda. Porém, isso é bom para diminuir as desigualdades, pois os preços caem e os produtos tornam-se mais acessíveis ao povo. Com o tempo, a oferta e a demanda se equilibram novamente. Além do mais, essa crise de muita oferta para pouco consumo não acontece com todos os produtos, nem com todas as empresas e nem ao mesmo tempo. Tampouco se pode dizer que essa seja a causa de todas as crises. Afinal, os excedentes sinalizam, na rede neural do mercado, que as demandas estão mudando. E isso cria novas oportunidades que corrigirão e corrigem o problema no longo prazo. Keynes, ao contrário de seu contemporâneo Hayek, era um economista medíocre. Faltava-lhe a profundidade necessária sobre os ciclos macroeconômicos. Óbvio, entretanto, que os governos estatistas amaram a recomendação keynesiana de ter mais Estado, mais controle e mais gastos públicos em detrimento das teses de Hayek sobre a organização espontânea do mercado. Curiosamente, Keynes ficou famoso na época e Hayek foi deixado de lado. Mas vários anos depois, quem ganhou o Prêmio Nobel da Economia foi Hayek. Como solução, Keynes propôs aos Estados Unidos criarem dívidas para injetar dinheiro na economia e despejar crédito abundante nos bancos, dinheiro a juros baixíssimos, porque isso facilitaria os empréstimos e compras a prazo, ou seja, estimularia pessoas a consumirem e a comprar os excedentes produtivos. E agora, quem gera o consumo desenfreado é o keynesianismo ou capitalismo? Por que não aprendemos na escola sobre os males do keynesianismo? Resposta, porque o keynesianismo se coaduna com a narrativa estatal. Graças ao keynesianismo, o governo acaba tendo que imprimir papel moeda e dar mais dinheiro a bancos e empresas que estão próximas da falência. A empresa que tinha que falir para dar lugar a outras tecnologias continua existindo como um zumbi obsoleto alimentado pelo governo. Os esquerdistas progressistas não conseguem enxergar o quanto essa política atrapalha o progresso em si. Outra consequência é que dinheiro abundante na praça gera perda do poder aquisitivo da moeda, pois há agora uma maior quantidade de papéis para os mesmos produtos e serviços existentes naquele tempo e espaço. Com dinheiro circulante e inflação, keynes propõem que o governo crie empregos. Surgem várias obras estatais, pontes, viadutos, asfaltamento, tudo para garantir o tal pleno emprego. É como se um funcionário plantasse a semente no canteiro público, o outro arregasse e um terceiro fizesse as anotações no escritório do plantio municipal. Nem é preciso dizer o tanto que os funcionários públicos e políticos amaram a justificativa burocrática de Keynes. Daí, para controlar a inflação, o keynesianismo sugere que o governo almente a taxa de juros do respectivo banco central do país. Com a taxa mais alta, os empréstimos bancários tornam-se mais difíceis para as pessoas. Elas, então, passam a guardar dinheiro na poupança para usufruírem de melhores rendimentos. E isso, em tese, retira o dinheiro que estava excessivo circulando no comércio. Com efeito, a inflação diminui, mas raras vezes a moeda volta a ter o mesmo valor anterior. O único jeito de o dinheiro voltar a ter o mesmo poder de compra de antes é se houver deflação ocorrida pelo aumento na oferta de produtos. Em outras palavras, o mercado é que resolverá o problema keynesiano estatal. O mercado fará mais produtos competirem em preço e qualidade entre si, ocasionando-se a redução dos preços. Mas, segundo Keynes, para estimular o consumo de novo na próxima crise, bastaria ao governo baixar a taxa de juros para que as pessoas sacassem suas poupanças, contraíssem novas dívidas e voltassem a consumir. Imprimir dinheiro é o mesmo que falsificar moeda. O papel moeda representa o meio de troca entre dois produtos, A e B, que já existem. Se eu falsifico uma nota de 100, agora existem dois dinheiros iguais para a troca das duas mercadorias. Se eu crio mil notas iguais, o que acontecerá? Não se criaram produtos. A produção não aumentou, mas a moeda sim. Doravante, aquela moeda de 100 não é mais tão escassa. Será fácil várias pessoas possuírem notas de 100. Todo mundo vai comprar mais coisas de maneira irresponsável. Isso vai gerar escassez de produtos. O vendedor do produto A aceitará quem lhe pagar mais notas de 100 pelo seu produto escasso. Os preços subirão. O dinheiro perderá valor. Falsificar moeda é crime. E, no entanto, o Estado moderno injeta dinheiro falso impresso por decreto e não é punido. Portanto, deve estar suficientemente claro que quem mais distorce o mercado é o próprio Estado com suas intervenções keynesianas, sua burocracia, seu suporte a empresas corporativistas e seus terríveis monopólios. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Hots, revisado por Donda e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!